Namorada Não passa um dia sem pensar em ti Amor é um sentimento que sinto por ti Adoro o teu cheiro Dava tudo para te ter do meu lado Namorada, namorada Eu só quero que sejas minha Namorada, namorada Aceita esse meu amor Namorada, namorada Eu só quero que sejas minha Namorada, namorada Aceita esse meu amor Que mistério é esse que me conquista Me deixa sem jeito algum Essa cor canela pela sol beijada Ao tocar todos nos tornamos um Eu quero saber o que te agrada Pois adoro ver-te feliz Vais perceber que desde o primeiro dia que sou Que eras a dar Namorada, namorada Eu só quero que sejas minha Namorada, namorada Aceita este meu amor Eu só quero que sejas minha Namorada, namorada Aceita este meu amor Tudo certo Tudo certo, do corpo ao intelecto Seu único defeito é não me teres por perto Do laço do autor desta linda história de amor Acredita que quero poder dar-te todo o meu afeto Então me chama que eu vou Não precisas dizer nada Nada, nada Nada, nada Ele me chama que eu vou Não precisas dizer nada Nada, nada Eu sinto o ponto de fada Namorada 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 Onde chega esse incenso intenso Que me deixa descontrolado Namorada Desde que eu te vi Que não olho para o outro lado Namorada Namorada E sabe-me tão bem Namorada Sinto por ti o que nunca senti por ninguém Namorada E pena comigo Vais ser direita Dois em um Namorada Contra o cinco A alma do gueto Namorada Alma do gueto Namorada Raça do gueto Namorada Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Namorada Eu adoro o teu cheiro Trava tudo pra te ter do meu lado Eu adoro o teu cheiro Não faço um dia sem pensar Eu adoro o teu cheiro Namorada Desta vez juntou-se ao Paulo Vintém, ao Edmundo TT Olá TT, seja bem-vindo Seja bem-vindo, nós tratamos por tu Onde é que se cruza o teu caminho com o do Angélico? Em vários concertos Algumas festas que a gente se cruzou Houve sempre uma química Porque tal como ele, eu amo viver, amo a música E vivo tudo intensamente Cruzámos em estúdio, fizemos um single Infelizmente não pudemos concluir Mas espero que possa vir a ser mostrado ao público Porque é um grande tema Todos nós esperamos, não é? Mas o TT, que marcas da personalidade do Angélico mais te tocam? Alegria de viver Gostar de dançar De cantar De estar bem com a vida Pelos vistos, há aqui também uma característica comum Que é o gosto pela...